Acaba com o style Acaba com o style Saio de casa que a minha mulher já me noja Cupinho de vinho ou que a cerveja já enjoa Para mim, só para mim, porque ela é envijosa Vou embora já, meia-ta-me já Ninguém sabe que um dia quase fui capado Ninguém sabe que um dia fui circuncisado Ninguém sabe que só consigo mijar em casa Ninguém sabe que, ninguém sabe que Mudaram um erro como um cardeiro Tudo nu, tudo nu Vou dar um erro como um cardeiro Tudo nu Tudo nu Eu vou cavar, plantar semelhas e fazer um rego Rego, rego Vou cavar com o style Calma com o style Vô, 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 vô Vô, vô, vô Calma com o style Calma com o style Vô, 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 vô É, balda semelha Vô, 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 vô Calma com o style É, maré velha Vô, 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 vô É, 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 é Com o cigarro de boi que é muito bom e não engorda É bom passar-me rodias e sabe melhor que soja Quando eu estou a cavar Gosto de me esfercar na rama Como suínos na lama Porres na lama Ninguém sabe que Um dia quase fui capado Ninguém sabe que Um dia fui circuncisado Ninguém sabe que Só consigo mijar em casa Ninguém sabe que Ninguém sabe que Mudar um erro como um cardeiro Tudo nu, é, tudo nu Tudo nu, é, tudo nu Eu vou cavar, plantar semelhas e fazer um rego Rego, rego Vou cavar com style Cavar com style Vô, 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 vô Vou cavar com style Cavar com style Vô, 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 vô Eeeeee Vão espelha Vô, 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 vô Cavar com style Eeeeee Maravilha Vô, vô, vô E aí, é, 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 é Marevelha E aí, é, 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 é Obrigado.